No programa vamos colocar a cidade em destaque. Qual a mãe, qual o pai que não sonha em deixar seu filho num espaço agradável, num espaço com segurança e qualidade de vida? Isso que está acontecendo hoje aqui no bairro Dom Aquino, em Cuiabá, com a entrega da creche São José Operário. Uma creche moderna que foi feita num prazo recorde de 120 dias, que irá atender mais de 220 crianças aqui do bairro Dom Aquino. O bairro precisava muito dessa creche, a creche que eles estavam era muito improvisada, precária, isso veio em boa hora. É bom para a gente que trabalha, aí deixa a criança aqui com segurança, é muito importante. Nós conversamos com a secretária de educação do município, Marioneide Klimashevski. Ela falou um pouco do sonho e da realização que foi entregar essa creche nova aqui para a comunidade do bairro Dom Aquino. Para essa comunidade isso aqui representa um grande ganho. Primeiro porque além de atender com dignidade as 125 crianças já matriculadas, nós estaremos ampliando mais 70 vagas para o ano de 2017. Cumprindo assim as metas estabelecidas pelo plano municipal de educação e o plano nacional de educação com relação ao atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses. O prefeito Mauro Mendes falou um pouco da qualidade das obras na área de educação como essa creche moderna. Depois de muitos anos, um sonho aqui, uma estrutura realmente muito bacana, uma estrutura moderna, dentre muitas que nós temos conseguido entregar na cidade de Cuiabá. E é uma alegria estar aqui hoje, mais uma entrega na educação de dezenas que nós fizemos ao longo desse ano e mais de uma centena de obras que nós fizemos na educação do município de Cuiabá ao longo do nosso mandato. A indicação para a construção da creche foi do vereador Renivaldo Nascimento. Ele não pôde comparecer na inauguração em razão da lei eleitoral. Ele é candidato à reeleição. Renivaldo parabenizou os moradores do Dom Aquino e agradeceu ao prefeito Mauro Mendes. Quero aqui agradecer ao prefeito Mauro Mendes. Nós fizemos uma indicação em 3 de julho de 2014, assegurado na Loa. Aquela creche era uma necessidade para Cuiabá, vai dar mais segurança, mais tranquilidade aos pais, que deixam suas crianças em um lugar insalubre que estavam. E que nós, com certeza, parabenizamos toda a população de Cuiabá, principalmente naquela região do grande bairro do Dom Aquino. E hoje a creche está ali juntamente com o Colégio Santos Dumont, um espaço onde vai funcionar um colégio novo, que será construído ainda até o final do primeiro semestre do ano que vem. Estou feliz pela grandiosidade da obra e pela felicidade e alegria da população do grande bairro do Dom Aquino.